Amigos do Facebook, uma ótima semana para todos. Gostaria de falar para você jovem que está assistindo, que está desempregado. Busque capacitação. Ano de 2018, início do ano de 2018, conforme a mídia, os grandes jornais de circulação do Estado do Espírito Santo vêm divulgando a construção do porto de Kennedy, o porto central de Kennedy. Então, nesse vídeo eu vou falar das oportunidades que estão aí. As oportunidades são muitas. Basta você cadastrar o seu currículo no site do porto central. Eu fiz contato há alguns dias atrás a respeito de buscar informação como que deve proceder para cadastro de currículo. E a tenente me informou que está somente recebendo esses currículos através do site do porto central. Então, nesse vídeo eu vou colocar o link do site para você, do porto, do site do porto, para você cadastrar o seu currículo. Enquanto isso, busque capacitação. Busque capacitação para que você consiga obter êxito na sua vida profissional. Tá ok? Então, fique aí perdendo tempo. O tempo está passando e é importante você se qualificar cada vez mais para você conseguir, quem sabe, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de trabalho aí na construção, na operação aí do porto central de Kennedy. A cidade de São Francisco de Itabapuana vai ganhar com isso, sem dúvida alguma, porque a cidade que está mais próxima ali do porto é a cidade de São Francisco de Itabapuana. E o comércio ganha, a população ganha. Então, é uma notícia que a gente vem divulgando, é muito boa a notícia, né? E a gente está cheio de notícias negativas e é bom a gente estar compartilhando notícias boas, principalmente oportunidade de trabalho para a população. Então, busque entrar no site, faça o seu cadastro, currículo bem claro e fica na torcida aí, se for da vontade de Deus, você vai ser chamado. Então, fica essa dica aí, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você cadastrar o seu currículo. Um grande abraço, uma excelente semana para todos.